O clareamento e rejuvenescimento de pele eficaz pode ser conquistado usando produtos que você tem em casa e com resultado profissional. Tudo que você precisa é usar a fórmula certa e de forma correta para ter uma pele muito mais jovem e sem manchas. Esta fórmula é poderosa no combate às rugas da pele, clareia manchas e ainda ajuda a fechar os poros dilatados. Se você quer continuar recebendo os vídeos do canal, então é importante clicar no gostei. O seu joinha faz com que o próximo vídeo do canal seja enviado automaticamente para você. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se para não perder os vídeos que são postados todos os dias. Ingredientes Meia cenoura ralada O ácido lipoico presente na cenoura revitaliza a pele. Também contém poderosos antioxidantes que ajudam a eliminar as rugas e manchas da pele. CML de soro fisiológico O soro fisiológico é um poderoso hidratante para a pele, elimina e purezas e linhas finas de expressão e ajuda a fechar os poros dilatados. Uma colher de café de canela em pó A canela é riquíssima em antioxidantes, dentre elas a vitamina C. Essa substância ajuda a combater manchas rugas e estimula a síntese do colágeno. Misture bem e peneire em seguida. Feito isto, vire esta receita dentro de um pote com tampa e agite bem. É importante fazer o teste alérgico antes de usar. A validade deste produto é de até 5 dias dentro da geladeira, dentro de um pote escuro, com tampa. Na pele previamente limpa e seca, aplique este produto. Faça isto de preferência à noite, antes de dormir. Deixe agir na pele por 30 minutos e em seguida enxague bem. Repita esta aplicação por 3 noites seguidas a cada semana, para que os resultados sejam observados. Você gostou desta informação? Quer continuar recebendo as dicas do canal? Então não se esqueça de clicar no gostei. Deixe um comentário para que eu possa te conhecer e te dar boas-vindas. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, para não perder os vídeos novos do canal.